Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje pessoal, eu vou falar os três principais motivos que me fez decidir em abrir a minha assistência técnica em casa. Então vamos lá! O primeiro motivo, os gastos. Quando a gente vai abrir uma assistência técnica em um local comercial, todo mundo já sabe que os gastos são altíssimos. Começando lá pelo aluguel, em alguns casos, na grande maioria, você vai ter que pagar o IPTU também. Vai ter que pagar pela montagem. A montagem também, não que aqui na minha casa eu não precisei fazer uma montagem, mas a montagem de uma loja comercial, ela é totalmente diferente de uma montagem de uma loja em casa. Não que ela seja mais simples, mas ela é diferencial. Por quê? Porque não existe pessoas passando aqui na minha porta e olhando para dentro. Então é diferente. Somente quem vem até mim que vai ter acesso aos produtos que eu vendo. Então é diferente a montagem também. Uma outra coisa referente aos gastos seria com relação a transporte. Pensa para você ver. Quem trabalha em uma loja, ou quem tem uma loja comercial, de qualquer, seja qualquer ramo, a pessoa tem que estar pagando todos os dias pelo transporte. Seja ele ônibus, metrô, a forma que ele vai chegar lá, ele precisa pagar. Se ele for ainda de algum veículo pessoal, veículo privado dele, particular, olha só o que acontece. Ele vai ter que pagar pela gasolina, manutenção daquele veículo, e ainda todos os dias ele vai ter que pagar um estacionamento, ou fazer um estacionamento rotativo, pagar um estacionamento mensalista em dias. Então já é um gasto extra. Outros gastos também, que você já, inclusive, você já paga na sua casa, poderia estar usufruindo, mas você também tem que pagar lá nessa loja. Que seria internet, telefone, água, luz. Então assim, são gastos que você obrigatoriamente vai ter que pagar os gastos extras. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, segurança. Se você tem um ponto comercial, você abre, você tem um horário para poder abrir de 8 da manhã, vamos fazer um exemplo, até as 6 da tarde. Depois desse horário de 6 da tarde até as 8 da manhã seguinte, esse ponto comercial ele fica fechado, correto? Por mais que você coloque toda a segurança nele, você corre o risco ainda de poder ser arrombado, ser roubado, acontecer alguma coisa com ele. Diferentemente quando você abre na sua casa. Na sua casa você simplesmente deixa ali o cômodo que você destinou à assistência técnica, e vai para um outro cômodo. Você está em casa, você está em casa. Então você não está largando ali a mercê, vamos dizer assim. Então isso aí já é um ponto positivo. O segundo é que na rua, essas lojas de rua comercial, você atende todo tipo de pessoa. Pode ser também pessoas que estão passando na rua ali, entram, fazem uma perguntinha ou outra e vai embora. Pode ser que esse tipo de pessoa, eu não estou falando que é, viu pessoal? Mas esse tipo de pessoa pode estar indo lá apenas para poder olhar, fica muito visado, e aí acaba que uma hora ou outra ele vai lá e rouba alguma coisa. Em casa é diferente. Em casa você vai atender os clientes, porém, com hora marcada. Ou pelo menos sobre aviso. Então a pessoa vai te ligar, vai falar, olha, hoje eu vou dar uma passadinha aí para poder pegar meu notebook. Tá hora, tô aí, beleza. Então você sempre está no comando, você consegue saber qual cliente que vem e qual cliente que não vem. Então eu acho mais seguro ter uma assistência em casa. Vamos passar agora para o terceiro ponto. Comodidade. Comodidade, não confundam pessoal, comodidade com menos trabalho. Comodidade não é menos trabalho. Comodidade não é poder trabalhar de qualquer jeito também. O que eu quero dizer com comodidade é que você não precisa todos os dias enfrentar trânsito. Todos os dias, como eu estava falando, todos os dias você tem que pegar um trânsito, é um estresse danado. Você almoça todos os dias com a sua família, porque você está em casa, você está dentro de casa, então você convive mais com a sua família. Se você não está sentindo bem, ou se for um dia com serviço, pouco serviço, que isso acontece em todas as lojas. Acontece também em lojas de rua também. Você pode ficar ali tranquilo, você pode ligar uma televisão, assistir alguma coisa que te interessa, ou fazer qualquer outra coisa que te interessa. E o mais importante é que a sua consciência está tranquila. Por quê? Porque você sabe que no final do mês você não tem aquela contaiada para pagar. Não é mesmo? Então foram esses três pontos que me fizeram decidir em abrir a minha assistência em casa. Eu perguntei, por que não? Não é mesmo? E você, o que é que você acha? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike também. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho. Toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.